Bem, o que eu vou dizer agora, o que eu vou falar, essa frase que eu vou falar, provavelmente todos da banda irão falar, né? Mas tudo bem, é a realização de um sonho, não tem como fugir dessa frase. Aliás, um sonho de piar, um sonho que eu tenho desde guri, que é estar em cima de um palco, cantando e vendo aquela galera gritando com a gente, agitando, dando aquela força. E isso se concretizou na gravação do CD ao vivo do Tia Chaleira. O registro ao vivo, um registro ao vivo, eu acho que ele vem para mostrar o grau de maturidade que a banda alcançou. O legal de tudo é que mostra realmente o que a banda faz em cima do palco, sem máscara, entendeu? Isso é o bacana de tudo. Bom, agradecimentos, agradeço a quem? Ao Tia Chaleira, toda a galera da banda. Agradeço aos fãs que estiveram ali presentes com a gente, dando aquela força, gritando, agitando. E a uma pessoa muito especial, que é o tio Antônio, que foi o idealizador do Tia Chaleira, né? Antônio Carlos Saldanha Wegener. Valeu, é isso aí.